E vamos direto para as ruas, Alfredo Neto. Israel, vamos falar de acidente que esse não para em Três Lagoas. Vamos falar do mais grave que foi registrado, que foi no início da noite de sábado, ali no bairro Nova Três Lagoas, numa estrada de terra que margeia a BR-262, faz a ligação daqueles que saem da BR-262 e querem acessar a Maria Guilhermina Esteves. Por volta das 22 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados para atender um acidente de trânsito, aonde uma moto e uma caminhonete acabaram colidindo nesse pedaço de rua de terra. No local, o condutor da moto acabou tendo a perna quebrada após esta colisão. De acordo com o motorista, ambos estavam nesse pedaço de terra, no sentido Maria Guilhermina Esteves, quando o condutor da moto acabou perdendo o controle, indo para a frente da caminhonete e não conseguindo frear. A vítima foi socorrida pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o Hospital Auxiliadora, consciente, orientado, mas com uma fratura na perna. O motorista da caminhonete permaneceu no local até a chegada da PM, aonde foram feitas as declarações e lavrada a ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil de Israel.